Fala meu amigo, minha amiga, se você caiu nesse vídeo e está tendo problemas com seu Windows 10 reiniciando ou basicamente desligando a máquina do nada O que você vai fazer? Eu acabei de passar por isso e consegui diagnosticar que o meu problema não era hardware E para você que não sabe, hardware são as peças do computador, então pode ser um problema na fonte, na memória ou até mesmo a sua placa mãe Mas no meu caso aqui não era nem o meu hardware, não era a minha fonte, não era a minha placa mãe, não era o meu processador superaquecendo Porque eu consegui dar uma olhada aqui no desempenho, eu vi que estava tudo certo, mas eu ligava a máquina e dava um tempo Eu estava fazendo alguma coisa e ela simplesmente desligava do nada E algumas vezes ela desligava a máquina, mas continuava ali com o hardware funcionando Mas o computador, o Windows em si, ele desligava Então sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para resolver esse problema Se você não tiver um tempo hábil para você fazer esse procedimento Eu recomendo que você tente reiniciar o seu computador no modo de segurança Provavelmente você vai conseguir fazer isso mais rápido Você vai ali, reinicia a sua máquina, fica apertando F8, algumas máquinas F8 E você vai inicializar o Windows no modo de segurança Mas se você conseguir fazer a tempo, você vai aqui no iniciar Eu sugiro você escrever ENE, energia Ele já vai cair direto nessa tela aqui, você já vai ter um atalho E depois você vai vir aqui em configurações de energia adicionais Primeira coisa que você vai fazer Todas as opções que estiverem selecionadas aqui Se você estiver em alto desempenho, economia de energia, etc Você vai entrar nessas três configurações primeiramente E vai clicar em restaurar configuração padrão Deste plano Você vai fazer isso porque em algum momento O seu computador alterou essas configurações Então você vai entrar nos três aqui E vai pôr para restaurar configurações deste plano Vai vir nos três e vai fazer esse mesmo processo Vamos dizer que o seu esteja aqui que nem o meu Equilibrado, recomendável Beleza, o que você vai fazer? Você vai entrar em configurações Depois você vai vir em configurações de energia avançada Certo? E aí se você tiver uma plaquinha de vídeo aí A maioria das máquinas tem, obviamente Você vai vir aqui nessa opção PCI Express Gerenciamento de energia, do estado da conexão E provavelmente o seu vai estar em economia de energia moderada Ou talvez na economia de energia máxima Você vai alterar para desligado e vai aplicar Pode fazer isso porque o meu deu certo aqui Depois você vai vir aqui em gerenciamento de energia do processador Você vai expandir aqui o estado de desempenho máximo Provavelmente o seu vai estar em 100% Você vai selecionar esse campo aqui e vai colocar 80% e vai aplicar Beleza? Feito isso, você vai repetir o processo nesses outros dois itens Porque se você mudar isso aqui em algum momento A configuração vai ser a mesma Outro pulo do gato aqui que você pode fazer É escolher a função do botão de energia Basicamente a maioria das máquinas vão estar aqui em desligar Quando pressionar o botão, desligar Se for notebook vai ter alguma configuração adicional aqui embaixo Mas vocês não vão conseguir alterar Então essa opção aqui de ligar Vai ter uma opção de ligar e algum textinho um pouco maior aqui Que não está aparecendo no meu Porque eu já fiz essa configuração Então esses dois aqui, se vocês verem que tem uma flag aqui em dois itens ou mais Dependendo do Windows aí vai ter até quatro opções aqui Vocês não vão conseguir clicar nela Ela não vai deixar vocês tirarem a flag Então vocês vão vir aqui em configurações Que não estão disponíveis no momento E vão desmarcar essas flags, tá? Como se eu tivesse feito aqui nesse agora E vocês vão salvar as configurações Beleza? Provavelmente vocês vão resolver o problema da máquina de estar desligando Por que eu estou falando isso? Uns 10, 20 minutos atrás Eu estava com esse problema Eu havia feito algumas alterações aqui Por causa de jogos aqui no meu computador E aí eu percebi que a minha máquina estava desligando E era do nada, gente Ela simplesmente desligava Eu estava fazendo algum processo aqui Algo que precisasse um pouco mais da placa de vídeo Ou algo que precisasse um pouco mais do meu processador E eu percebi que a máquina desligava Às vezes até se eu abrisse uma janela nova No meu computador E a máquina desligava E eu estava achando que poderia ser um vírus Alguma coisa do gênero Ou até mesmo o hardware, né? Como eu falei para vocês Ou a fonte do meu computador Ou o meu processador Ou a minha memória E aí eu percebi, né? Isso bem específico no Windows 10, né? Algum bug, não sei Mas eu percebi que a minha máquina Ao fazer essas configurações Elas foram resolvidas, né? Então aqui para mim Eu não resolvi no meu caso Estou gravando esse vídeo no Windows 12 E eu sei que algumas pessoas ainda usam o Windows 10, né? Então para quem usa o Windows 10 aí E tiver com esse problema Façam esse processo Recapitulando Vocês vão aqui no painel de controle, né? Tem a opção lá de energia Lembra que eu citei aqui para vocês Energia e suspensão Depois vocês vão vir aqui Configurações adicionais de energia, tá? Vão entrar nessas três opções aqui Tem máquina que fica em alto desempenho Tem máquina que fica em economia de energia Não sei como é que vai estar a sua Mas você vai entrar aqui E vai restaurar primeiro as configurações Porque se você mexeu em mais coisa aqui dentro Meu companheiro Aí, né? Eu já não vou saber como é que está Cada máquina é uma máquina Mas façam isso que eu estou falando O meu aqui agora está em equilibrado Recomendável Eu vi aqui Eu restaurei tudo E aí eu entrei, né? Nesse modo aqui PCI Express Gerenciamento E deixei desligado a configuração E no gerenciamento aqui No estado do processador, né? No desempenho máximo Eu deixei 80% Porque se ele chegar a 100% Vai ser o momento que ele vai desligar A máquina, sei lá Vai... O processador vai... O gerenciamento de energia Vai querer desligar o seu computador Por algum motivo aí Se bater 100% Que algumas vezes acontece Que a gente está usando alguma coisa Que o CPU bater 100% Às vezes está abrindo muito jogo Muita coisa junto Várias janelas abertas, né? A minha máquina não é das melhores Ela é bem fraquinha E eu percebi que só essa configuração aqui Já resolveu o meu problema Beleza, pessoal? Então façam o teste aí, tá? Isso aqui não é 100% garantido Por quê? Porque eu repito No começo do vídeo eu falei Se o seu computador tiver com problema de hardware Você vai ter que levar num técnico E trocar a fonte Fazer uma limpeza no cooler do processador Né? Talvez alguma memória que esteja desencaixada Alguma coisa do gênero Mas se você vê que a máquina Pelo menos na BIOS ali Ela fica ligada Né? No modo de segurança Ela fica ligada Mas quando você liga o Windows Você está fazendo alguma coisa Ela simplesmente desliga Vê se você consegue fazer Essa configuração a tempo E lembrando Assim que você fizer essa configuração Você vai aqui no iniciar Você reinicia o seu computador Tá? A minha máquina aqui Ela tinha atualização pra fazer Né? Eu já vou atualizar e reiniciar Eu decidi gravar o vídeo antes pra vocês É um vídeo importante Né? É algo que estava acontecendo comigo aqui Eu estava com esse problema na minha máquina Tá? Então eu decidi gravar o vídeo pra vocês Beleza, pessoal? Então se você gostou do vídeo Se o vídeo te ajudou de alguma forma Se você vai passar pra algum amigo Compartilha aí Deixa o like Comenta se deu certo Eu preciso saber do feedback de vocês Se inscreva no canal E até o próximo vídeo